Rapaz, escuta essa história que eu vou contar desse grande amigo nosso Que gasta seu dinheiro, tudo em casa parede Segura só nessa pesada, olha Eu não importo o que os outros falam de mim Amor, vou te assumir Eu sei Eu não importo o que os outros falam de mim Amor, vou te assumir Cartão, amor Está no grado, vai nascer essa aqui, meu irmão Parabéns! 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 Parabéns!